Música Me curvo ao teu trono Já não pertenço mais a mim Ministro, um canto de louvor Pra te alegrar, Senhor Te quero mais do que os dons O meu desejo é te exaltar Sobre todos os reis da terra Pra te alegrar, Senhor Aleluia 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 Glória seja ao Rei Aleluia 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 Glória seja ao Rei Música Me curvo ao teu trono Já não pertenço mais a mim Ministro, um canto de louvor Pra te alegrar, Senhor Te quero mais do que os dons O meu desejo é te exaltar Sobre todos os reis da terra Pra te alegrar, Senhor Aleluia 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 Glória seja ao Rei Aleluia 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 Glória seja ao Rei Amém.